Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E você que não conhece, o podcast da KiwiFi traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do campo de batalha do marketing digital. E ela, que está aqui hoje, largou medicina no sétimo período e virou especialista em marketing, branding e vendas. Hoje, ela ensina para mais de 5.200 alunos como vender todos os dias através do digital. Quem é ela, Marcelo? Com vocês! Júlia Pretti, seja bem-vindo ao nosso podcast. Maravilhoso. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, literalmente, pela sua presença. E olha só, Júlia, eu estava pensando que a Carol, para largar medicina no sétimo semestre, tem de ter muita coragem. Então, abre um pouco da sua história e o que é que te fez tomar essa decisão? Beleza. Bom, eu comecei a faculdade logo saindo do ensino médio direto e foi uma decisão, assim, que quando a gente sai do ensino médio, a gente acaba decidindo sem ter tanta clareza. E também, eu tinha muita visão de que era ou medicina, engenharia, direito, essas profissões mais tradicionais. Então, foi bem por aí a minha decisão. E eu gostava muito de biologia e tudo mais. resolvi entrar na medicina. E aí, eu sempre fui bem nerd, bem estudiosa, assim, e consegui passar lá na UFMG, lá em BH. E comecei o curso. E, de início, eu até gostava. Achava que eu ia seguir a vida naquilo. Nunca tinha pensado em outro cenário, sabe? Principalmente esse atual. Só que, ao longo do curso, as coisas foram indo para um caminho diferente. Eu fui percebendo que eu não gostava da rotina do que era ser médica. Que aquilo não tinha nada a ver comigo mesmo, na prática. Até mesmo observando vida de professores, etc. Eu falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Não tem a ver comigo. E eu já estava lá para o sexto período. É, sexto período, quando eu comecei no Instagram. Só que eu comecei como fotógrafa. Porque, ao longo da faculdade, eu sempre tive uma veia empreendedora, assim, sabe? Desde sempre. E, aí, ao longo da faculdade, eu tive vários empreendimentos. Então, eu fui maquiadora, fotógrafa. Tive loja de acessórios. Tive uma loja de acessórios de carnaval. De caramba, que especifico. De carnaval. É, lixado, né? É, eu adoro coisa artesanal, assim. Então, eu fiz para mim, um ano, todas as minhas fantasias de carnaval. Legal. E, aí, várias amigas e tudo mais pediram para eu fazer também. E, aí, eu resolvi abrir, tipo, uma lojinha, assim. Que eu postei foto das coisas que eu tinha feito para mim. E falei, quem quiser, eu faço também. Só que virou um negócio real. Eu fiz uns três anos seguidos. Meu Deus. Aí, depois veio a pandemia. Já não teve carnaval. Sim. Mas, assim, eu vendia para caramba. Teve época que a gente teve mais de 200 pedidos. E eu fazia tudo à mão. Então, eu fechei os pedidos duas semanas antes do carnaval. Porque, tipo, não dava mais para eu aceitar ninguém. Porque eu ia ficar louca, né? Você trabalhava sozinha. É tudo manual. Aí, teve uma época que eu coloquei minha irmã para me ajudar. Minha prima para me ajudar. Minha mãe para me ajudar. Porque, tipo, não ia dar tempo de entregar tudo de tanto pedido. Então, eu sempre tive já essa veia empreendedora. Mesmo durante a faculdade, eu fazia várias outras coisas para ganhar dinheiro. E porque eu achava legal também, sabe? Sim. E aí, lá no sexto período, foi quando eu criei o meu perfil de fotógrafa. Que foi o primeiro perfil de Instagram, assim, que eu levei mais sério mesmo. Esses outros eram uma coisa mais, assim... Meio vendendo para ter uma renda extra. Era algo mais legalzinho. Esse eu realmente comecei... Eu comecei como um hobby, mas ele depois virou mais sério. E aí, eu comecei só postando fotos das minhas amigas que eu tirava. Porque eu achava interessante. Na época... Hoje, meu noivo, na época, namorado, que me incentivou muito a criar esse perfil. E aí, eu criei. E começaram a vir pedidos de orçamento, etc. E eu, assim... Meu Deus, não faço a menor ideia de quanto que eu vou cobrar para tirar foto dos outros. Mas as coisas foram fluindo. E aí, foi um semestre inteiro, assim... E no final desse semestre, eu já estava com, assim, bastante clientes. O Instagram já estava crescendo em uma velocidade bacana. Assim, não era enorme ainda, mas eu tinha um fluxo de clientes já muito alto. E eu vi que, tipo... Existiam outras coisas que davam dinheiro além da medicina, sabe? E que tinha muito mais a ver comigo. Porque eu sempre tive esse lado mais empreendedora, mais artístico. Dessas coisas... Enfim, de foto, maquiagem, artesanato. É tudo muito minha cara. Então, eu fui muito para esse lado e percebi que existiam outras possibilidades. E aí, a minha rotina na faculdade começou a pesar ainda mais. Porque, como tinha algo que me empolgava muito do lado de fora... Eu ia para a faculdade, assim... Arrastada. E eu ficava nas aulas pensando... Meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Não estava fazendo sentido mesmo. E, assim... Foi num jantar com o meu namorado... Que eu realmente tomei a decisão. Foi assim... A gente saiu para jantar... E conversa vai, conversa vem... Chegou um momento que a gente estava falando, assim... De futuro e tudo mais... E ele me perguntou... Mas daqui a cinco anos... Se você pudesse escolher cada aspecto da sua vida... Exatamente como você está... O que você escolheria? Como você estaria? E aquela pergunta, assim... Ela alugou um triplex na minha cabeça... Porque eu falei... Se eu pudesse escolher... Nada do que eu faria... Teria a ver com medicina. Assim, medicina não estaria na minha vida... Era mais provável eu ter uma loja de roupas... Era mais provável eu ser só fotógrafa... Eu ser só maquiadora... Do que ser médica. Sabe? Só que sendo bem sucedida. Eu sempre tive na cabeça a vontade de... Ser bem sucedida... Ser rica e tudo mais... Mas... Eu vi que... Realmente a medicina não era um caminho que ia me deixar feliz. Porque também não é só isso, né? Eu queria também ser feliz no que eu fazia. Enfim... Nesse jantar eu já saí dali... Com a cabeça totalmente diferente... Porque antes pra mim... Era muito loucura pensar em largar a medicina, né? É uma coisa assim... Igual você falou... Sétimo período... Já tinha passado da metade do curso... Era completamente loucura... Então antes desse jantar... Nunca tinha nem passado na minha cabeça... Desistir, sabe? Era tipo assim... Vai... Você vai ter que até o final agora... Depois você vê... Só que nesse jantar eu falei... Cara... Talvez seja mais loucura eu desperdiçar os próximos três anos... Numa coisa que eu já entendi que eu não quero fazer... Do que eu ficar aqui pra me resolver depois... E aí eu comecei a realmente racionalizar a decisão... Porque eu sempre falo que... Não foi uma decisão emocional assim... De tipo... Vou seguir meus sonhos... E tô nem aí... E vou só largar isso mesmo... Não foi assim, sabe? Foi bem racional na época... A gente pôs na ponta do lápis assim... E não fazia sentido mesmo eu ficar lá... Porque eu tinha certeza que eu não ia atuar... Eu tinha certeza que... Eu conseguia me dedicar a outras coisas... E ser bem sucedida nisso também... Sabe? Eu ia dar meu jeito... Então... Começou a parecer mais loucura ficar lá... Do que sair... E aí foi quando eu resolvi de fato trancar... Que foi no sétimo período... Já tinha assim uns dois meses que eu tinha começado o período... Mas... Já não tava dando... Aí eu falei... Ah, vou ter que trancar esse mesmo... Porque eu tinha pensado em trancar o próximo... Mas tava tão ruim de ir pra faculdade... Que eu falei assim... Vai ter que ser esse... Aí eu arrumei um jeito lá de trancar... Já até tinha passado o prazo da matrícula... Ou da matrícula não... Do... Da oportunidade de você trancar... Mas eu consegui conversar lá... Tranquei... E aí desde então... Eu falo assim... Que eu não tive um pingo de dúvida... Depois desse dia que eu tranquei... Porque na hora que chegou... O e-mail assim... Do trancamento... Tipo... Você trancou a sua vaga... Eu tive aqueles de riso... De assim... Felicidade... Sabe... Tipo... Meu Deus... Eu fiquei muito, muito feliz... E aí desde então... Nunca mais olhei pra trás... Nem cogitei voltar... Porque quando tranca... Dava pra eu voltar no próximo semestre... Né... Se eu quisesse... Por isso até que... Foi mais tranquilo assim... Em relação a família e tudo mais... Mas... É... Eu nunca mais pensei assim... Em voltar pra trás... Sabe... Então hoje... Essa transição... Depois da fotografia... Para o marketing... Foi através do Instagram também... Porque eu fui crescendo muito... Com a fotografia como fotógrafa... Só que através do marketing digital... Então eu fui fazendo muitos cursos... Metoria... Fui aprendendo realmente... A usar... Né... As habilidades no digital... E aí... Chegou um momento que eu comecei a compartilhar... O que eu tava aprendendo... Pra... Minhas seguidoras da época e tudo mais... Bem assim... Bem no flow também... Nem tinha intenção de ser... Alguém que dá cursos em relação a isso... Mas aí foi... As coisas foram encaminhando... E acabou surgindo uma demanda... E eu fui indo... Sabe... Pra esse caminho... Então foi tudo assim... Zero planejado... Né... Não foi algo tão assim... Um caminho tradicional... Mas que hoje eu me encontrei... 100% assim... No que eu tô fazendo... Legal... Em relação ao marketing digital... Assim... Qual foi a... A sua primeira fonte de renda? No marketing... Isso... Foram presets... 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 Porque como eu era fotógrafa... É verdade... Eu já tinha os meus presets... Né... Eu já usava nos meus ensaios... E aí... Na época... Eu vendia assim... Nem era por plataformas do marketing digital famosas... Igual aqui o Fai e tudo mais... Era tipo assim... Aquelas... Ferramentas de pagamento... Totalmente... É... De e-commerce... Sabe? Assim... Não tinha nada a ver... Foi um pague seguro da vida... É... Era... Acho que foi o Wix... E tudo mais... Então assim... Nem tinha nada a ver... Com o marketing em si ainda... Eu nem sabia sobre esse mundo... Mas o preset foi a primeira forma... E quanto você chegou a vender com presets... Na época? Ai... Na época... Eu acho que assim... Quando eu lancei... Se eu não me engano... Eu acho que eu cobrei assim... Acho que era... 135... Nem tinha o famoso 7 no final... Porque... Hoje em dia todo mundo põe 7... Nem tinha o 7... Porque eu nem era desse mundo... E eu acho que vendeu assim... Uns 5 mil... Se eu não me engano... E você... Caraca! Foi bem louco assim... Eu falei... Que isso né... Realmente existe uma oportunidade aqui dentro... Que... Fiquei muito impressionada na época assim... Mas foi bem legal... Sim... Dentro das especialidades que você desenvolveu... Porque você sempre teve o viés empreendedor... Mas dentro do viés empreendedor... Tem vários caminhos lá dentro... Tem gente que vai mais pra gestão... Tem gente que vai mais pra contabilidade... Você especializou muito em marketing... Vendas... Em branding... Por que você acha que você foi por esse caminho... Dentro desse viés empreendedor? Eu acho que eu sempre gostei de vender... Eu acho que eu nunca vi vender como problema... Muitas gente às vezes tem essa visão né... Sim... De vender... Um bloqueio... Um bloqueio... De vender ser algo ruim... De ser algo feio... E enfim... Injusto né... Ser um vendedor chato... Que você quer só se aproveitar... E eu acho que eu sempre tive uma visão diferente... Sabe... Como eu comecei a vender desde pequena... Assim... A primeira coisa que eu vendi assim... Que eu lembro... Foi tipo assim... Chaveiros na escola... Então... Eu acho que eu já via isso com muita tranquilidade... Sabe... De assim... Ver que era realmente algo que eu tava fazendo... E que eu queria agradar a outra pessoa também... E que eu ia me dar bem junto... Então era uma troca maravilhosa... Era natural pra você... Era natural... O que não é natural pras pessoas né... Exato... Se você pudesse dar uma dica aí... Pra tipo... Como desenvolver a mentalidade de vender... Qual seria a principal dica assim... Eu acredito que... Por muita gente ter esse bloqueio... Essa visão de que vender é errado... De que vender é feio... As pessoas já travam aí... Né... Então elas não conseguem nem desenvolver a habilidade... Porque vender é uma habilidade... Né... Não é algo que as pessoas nascem sabendo fazer... Tem gente que pode até ter um pouco mais de facilidade... Mas é super desenvolvível... E eu acredito que... Pra você conseguir quebrar isso... Você sempre tem que pensar... Que a venda ela não é só sobre você... A venda ela também é sobre o outro... Você também tá ajudando a outra pessoa... Emprestando suas habilidades... Facilitando o caminho dela... Sabe... Criando sei lá... Memórias incríveis... Como uma fotógrafa por exemplo... Você tem algo a agregar pra ela... Que não tá sendo só pra você... Então tem uma frase que eu falo muito... É... Quem compra fica mais feliz do que quem vende... Porque na verdade... Quando a gente compra alguma coisa... A gente fica super feliz... É verdade... É verdade... Quando a gente compra... Principalmente se for roupa... Não é? Exatamente... Principalmente se for roupa... Se você compra uma roupa... Você fica assim... Você vai pra casa... Você já coloca... Você quer usar no dia seguinte... Você tá muito feliz... Muito mais que a vendedora... Então vender não é extorquir... Não é tirar algo de ninguém... Sabe? Então... Eu acho que é muito ter essa mentalidade... Olhar pro lado do outro... Eu acho que isso destrava bastante... Na hora de vender... Legal é pensar também... Que a venda... Ela resolve um problema, né? Então por isso que a gente fica feliz... Quando compra alguma coisa... Porque de repente... Você tá precisando daquilo... Ah... Agora eu não vou ter mais esse problema... Então... Exatamente... É uma questão de perspectiva... Exatamente... E o que que seus pais fazem? Eles têm um background de vendas... Ou foi algo que você já nasceu... Assim... Essa forma de ver o mundo? Meu pai sim... Meu pai ele é empresário... E ele tem a própria empresa assim... De... Materiais odontológicos... Então ele vende... Ele vende... Conserta... É todo o... A projeção de consultório... Etc... Para dentistas... Então ele já tinha essa carga empreendedora... Assim... Vendedor... Que eu acho que influenciou bastante... Sabe? E eles sempre me incentivaram desde pequena... Porque como eu tenho essa coisa... Com coisa de artesanato e tudo mais... Desde pequena eu fazia coisinhas... E eles me incentivavam a vender... Para a família e tudo mais... Eu lembro que quando eu tinha 12 anos... A gente fez lá em casa... Uma... Tipo uma vernissagem... Uma apresentação... De quadros que eu pintei na aula de artes... Que eu fazia aula de artes... Adorava... E aí eu pintei vários quadros... A gente expôs no salão de festas todo assim... Colocamos preço... Tipo assim... 30, 40, 50 reais nos quadros... E convidou toda a família... Para ver... Para fazer um jantar assim... Um lanche... E aí eles compraram os quadros... Meu que legal... Esse estímulo de venda né... Super estímulo... Então eu fui muito estimulada com isso... Sabe... Eu pergunto porque... Por exemplo... Meus pais são ambos servidores públicos... Então esse viés de venda... É o que eu não cresci... Para mim eu me sentia... Sempre envergonhado em vender... Como se estivesse fazendo algo errado... Sabe... Então para desconstruir isso... Dá um trabalho... Passar por várias situações... E até hoje... Por vezes é um desafio mental... Você fala... Cara... É uma venda... Sabe... Então você traz essa perspectiva do outro lado... Tipo... A pessoa que compra... Ela fica tão feliz quanto quem vende... É massa para desconstruir... Exatamente... E aproveitando esse tópico de vendas... Tem uma coisa que você fala... No seu Instagram... Que é sobre estímulos de venda né... E eu acho isso um tópico muito interessante... Você podia explicar um pouco sobre isso... E o que é que... Qual é o propósito por trás desses estímulos? Claro... Bom... Eu acredito que assim... O processo de venda... Ele não é só ali no momento da oferta... Com certeza ele vem muito antes né... Tem que já ter uma base construída... Só que ele também precisa desse estímulo... Então existem várias maneiras... De você realmente estimular a pessoa a tomar uma ação... Às vezes ela já estava querendo... Eu falo muito sobre gerar desejo... Então a gente sempre tem que gerar o desejo... Mas às vezes a gente deseja algo... E mesmo assim a gente enrola para comprar... Verdade... Mesmo assim a gente deixa meio que lá no fundinho da mente... Não está aquecido o suficiente... É... Exatamente... Então às vezes você está só passando... E aí quando você gera um estímulo mais forte... Você abre uma possibilidade maior da pessoa falar... Tá... Então é agora... Vou comprar aqui de uma vez... Então eu penso nessa como uma fase mesmo da venda... Bem importante de estar acontecendo sempre... Sabe... Dentro de um perfil por exemplo... Eu vejo que é bastante um erro até das pessoas... Criar conteúdo... Entregar ali... Maravilhoso... As pessoas estão adorando conteúdo... Mas não geram estímulo de venda... Então tem dificuldade de vender no final das contas... Legal... Por falar em erros... O que que você... Você que se especializou muito... No Instagram por muito tempo... O que você vê que as pessoas cometem... De erros assim... Nas redes sociais por exemplo... Quando o assunto é vendas... Quando o assunto é vendas... É... Eu acredito que... Muito em relação a querer seguir fórmulas mágicas... E não aplicar a sua personalidade... No que você está fazendo... Eu acho que esse é um dos principais... Porque eu acho que quando você... Aplica muito a sua personalidade... Você tem de fato ali a coragem de se posicionar... Colocar a sua bagagem naquilo... E não fazer uma coisa totalmente banal e comum... Talvez você nem entenda muito de vendas... Mas aquilo tem tanta personalidade... Que vende... Sabe... As pessoas já veem aquilo como tipo... Cara... Essa pessoa é muito original... Ela está confiando no que ela está falando... Sabe... Essa coisa da confiança também... Eu acredito que para vender... Como muita gente às vezes tem medo... Dificulta muito na venda... Na hora que você vai falar... E você está ali toda acanhada... Fala às vezes o preço até baixinho assim... Não consegue se posicionar... Então eu acho que essa coisa de ter personalidade... De tentar desenvolver mesmo... Essa autoconfiança de falar... Vou fazer do meu jeito... Eu acho que as pessoas que mais vendem... São as pessoas que fazem assim... Talvez às vezes... Mesmo não sabendo tanto sobre vendas... Porque é difícil você... Você não vai numa loja... Você não vai comprar de uma vendedora... Que está tipo acanhadinha... Entendeu? Você vai comprar da pessoa que está mais confiante... Ali falando do produto... Com energia... Vibrando... Exatamente... Por isso que parceria com influencer funciona muito... Porque às vezes... O influencer vai lá e fala de um produto... Mas não estou falando de publi... Fala de um produto que ele realmente usa no dia a dia... E aí de tanto que a pessoa vê... A pessoa pergunta... Mas onde você compra? Onde que tem? Manda o link... Entendeu? De tanto que vê a pessoa usando... Porque realmente gosta... E mostra porque está gostando... Então por isso que a venda... É esse processo de acontecer natural, né? Você precisa mostrar mesmo o que você está... Com personalidade... O que você está usando... O que você está querendo vender... O que você confia naquilo, né? O que você confia... Verdade... Sobre os estímulos de venda... Fiquei com uma dúvida... É... Esse estímulo de venda seria, por exemplo... Algo como um CTA... Um call to action... Para que a pessoa esteja... É uma oportunidade de compra... Porque eu penso assim... Supondo que eu esteja vendendo no perpétuo... Então venda todos os dias... Que inclusive é uma das suas especialidades... É assim que você fez a maior parte do seu faturamento... Eu imagino... Sim... É... Se eu tenho um produto que está no perpétuo... Então eu consigo meio que ofertar a qualquer momento... Mas se eu estou trabalhando em picos de vendas... Em lançamentos... Tem um período que não está acontecendo nenhuma venda... Então que tipo de estímulo seria esse que eu daria? Então esse estímulo de vendas... Como é que ele é aplicado na prática? É... O estímulo no caso... Eu realmente trabalho muito mais com o perpétuo... Justamente porque eu vejo esse como um benefício muito grande... De você poder gerar um estímulo a qualquer momento... E vender... Então ali no dia a dia... Você consegue gerar esses estímulos... No caso do lançamento... Aí já seria você... Você geraria os mesmos estímulos... Porém você não estaria com aquilo aberto no momento... Então a pessoa só iria ficar muito ansiosa... Você iria preparar melhor ela... Para quando abrir ela estar lá esperando... Mas no perpétuo funciona muito... Porque é justamente você gerar um estímulo... E se você está de fato criando tudo certinho... Esse estímulo gera até um mini pico de vendas... Eu faço muito isso na minha estratégia hoje no perfil... De assim algumas vezes por semana... Pensar em criar um estímulo de venda... E não é necessariamente um CTA... Porque a maioria dos meus estímulos... Na verdade eu não faço CTA... É mesmo? Porque eu sinto que... Mesmo eu tendo essa boa visão de vendas... Muita gente ainda acha chato... Muita gente ainda acha que se você põe CTA... Todo dia nos seus stories por exemplo... A pessoa uma hora cansa... É uma coisa... Porque assim... De fato a gente não está no Instagram para isso... A gente não está ali para comprar alguma coisa... Então se você ver todo dia a pessoa fazendo CTA para aquele produto... Uma hora você dá uma... Tipo... Ai tá bom... Sabe assim... Eu sinto que dá uma enjoada na audiência... Então a maioria dos meus estímulos de venda não tem CTA no final... São por exemplo... Sequências de stories estratégicas que eu faço... Que vão gerar um raciocínio... E uma consciência de que o meu produto pode ajudar a pessoa... Mas eu nem falo... Assim de um CTA de tipo... Então entra lá... Vamos lá... Entra no produto... Eu não falo isso no final... Você consegue dar um exemplo para a gente... Como seria uma sequência de stories com esses estímulos? Boa... Se você fosse lá vender alguma coisa... Agora... Por exemplo... Bom... Eu sempre tento puxar de algum gancho... Porque eu gosto que sejam bem naturais... Então ganchos podem ser por exemplo... Alguma coisa que me mandaram no direct... Alguma caixinha de perguntas... Alguma coisa às vezes que até aconteceu no meu dia assim... Tipo... Ah um acontecimento X... Nossa gente... Aconteceu isso aqui hoje... E aí eu vou desenvolver a partir daquele contexto... Então eu gosto sempre de começar com o contexto... Não sou fã por exemplo... De começar com três enquetes... Que é uma coisa que ficou já mais banalizada... Sabe... Eu gosto de fazer uma coisa mais no flow... Acho que é bem característico o meu assim... Então por exemplo... Pegar uma pergunta que me mandaram... Dentro do direct... E aí eu consigo abrir um contexto e falar tipo assim... É... Gerar alguma consciência sobre aquela pergunta... Vai depender do que for... Né... Mas a pessoa me perguntou alguma coisa tipo assim... Ah... Estou completamente estagnada hoje no Instagram... Não sei mais o que fazer... Não consigo evoluir... Produto de conteúdo há seis meses... E não vi um resultado... Não tive um cliente... Vamos supor que a pessoa meio que desapafou... Ah... Isso é uma questão comum inclusive... Demais... Muito comum... E aí eu tiro um print... Coloco ali nos stories... Por exemplo... E vou... E pergunto às vezes... Para primeiro gerar ali um engajamento... Vocês passam por isso? Tem mais alguém nessa situação? Beleza... Aí mais gente pode mandar e tudo mais... Eu posso até usar as respostas dessas pessoas... Para ir completando o meu raciocínio... Porque eu acho que fica bem dinâmico... Quando você usa uma sequência... Que é meio um bate e volta com a audiência... Sabe... Verdade... E falo... Olha só... Ela falou que ficou seis meses... Produzindo conteúdo... E ela ainda não viu nenhum cliente... Isso acontece por causa disso... 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 E aí eu explico toda a minha linha de raciocínio... Do... Não adianta nada você produzir por seis meses... Se você está produzindo da forma errada... Se você não está gerando estímulo de venda... Se você não está colocando a sua personalidade... Seu conteúdo de fato não vai ser interessante... Tudo mais... Mas aí eu crio uma linha de raciocínio mais específica... Que não vou elaborar tudo aqui... Mas seria aquelas sequencazinhas que você vai clicando... E vai passando os bloquinhos de texto... Escrito... Eu gosto muito de fazer... Eu percebi... Eu gosto muito desse jeito... É legal dizer... Dar esses exemplos... Para a galera ter uma visão de como fazer... Sabe... Porque às vezes é tão complicado na cabeça... Gerar estímulos e tal... Que na verdade é só você usar as oportunidades que aparecem... Exatamente... Uma resposta no direct é uma oportunidade... Exato... E aí nesse caso... Por exemplo... O que eu faria... Seria desenvolver essa sequência... Gerar a consciência de... Ó... Então o que você está fazendo? Não adianta nada... Pode ficar mais seis anos fazendo isso... Você vai ficar no mesmo lugar... O que você precisa é pensar desse... Desse... Desse jeito... E aí... Geralmente eu coloco tipo uma pílulazinha assim... De tipo... É exatamente por isso que as minhas alunas... Vêm estagnadas e conseguem sair desse lugar... Então... Eu cito muito por alto... Eu só... Gero uma sementinha na cabeça da pessoa de que... Existe um produto meu que te ajuda nisso... Mas eu nem falo o nome dele muitas vezes... Sabe? Às vezes eu só... Gero realmente assim... Uma coisa mais sutil no final... Porque justamente eu sinto que aí você consegue fazer com uma frequência maior... Sem cansar... Sabe? E você ainda ajuda as pessoas nesse meio tempo... Porque às vezes ela vai enxergar muitas coisas naquela sequência... Sabe? Então... É muito por aí... Eu uso muito estímulo desse jeito... Com prova social também... Então às vezes vem um print de uma aluna falando alguma coisa legal... Um resultado muito foda que ela teve... Eu viro... Uso a prova social... Pego alguma parte específica ali... Do depoimento... Por exemplo... Esses dias alguém me mandou que... Conseguiu fazer no perpétuo vender... E que não teve o estresse do lançamento... E que ela estava plena na paz... Que é algo que eu defendo muito... Porque eu não sou muito fã de lançamentos... É mesmo? Eu sou bem do lado... Polêmica! Por quê? Eu sou bem do perpétuo... Porque não encaixa com a minha personalidade... Eu já sou muito ansiosa... Nossa! E me dá um pico de estresse... Que não vale a pena no final pra mim... É... O lançamento... A galera que vem aqui... A gente já conversou com várias pessoas que são lançadores... Assim... Eles falam... Tem que gostar de adrenalina... É... Tem que gostar... De uma intensidade que não é pra mim... Sabe? Porque assim... Todas as vezes que eu tentei... Eu surtei no final... Assim... Foi realmente algo muito... Muito intenso... Que não... Não combina com o estilo de vida... Até que eu quero levar... Sabe? Eu prefiro ter essa coisa constante... A questão do lançamento também que me incomoda... É você lançar... De dois em dois... Ou de três em três meses... E nesse meio tempo... Você não tá ganhando dinheiro... Ou... Pelo menos quase nada... E fica aquele vão... E aí também a questão da... Distância de você poder testar... Isso também era uma coisa que me incomodava... Porque você faz tudo no lançamento... Passa ali... Sei lá... 60 dias pra lançamento... Lançamento... CPL... Aconteceu... Deu bom? Beleza... Pode ter sido várias coisas... Deu ruim? Tá... O que que foi? Aí no próximo você vai testar de novo... Só que aí demora muito tempo... E o seu teste... Ele tem que... Você já envolveu muito dinheiro... Você já investiu muito tempo... Se der errado... Agora só daqui dois meses... Pra você descobrir o que que deu errado... E olha lá... Porque pode dar errado de novo... Então... Eu não gosto dessa... Desse gap... No perpétuo... Eu sou muito fã... Por quê? Eu consigo atualizar diariamente... As minhas estratégias... Então hoje por exemplo... Eu tenho os estímulos de venda... Eu tenho literalmente uma lista... Assim... Que todos os estímulos que eu faço... Que deu bom... Deu um mini pico de vendas ali na semana... Eu anoto... Porque eu vou fazer de novo daqui a pouco... Daqui um tempo... Então eu já sei quais estímulos funcionam... Eu já sei quais assuntos tocar com a minha audiência... Que elas vão ter um feedback legal... Eu já sei que tipos de... Sei lá... Prova social usar... Ações que eu posso fazer... Então eu consigo testar muito mais... Em real time ali... Sabe? E aí deu certo... Faço de novo... Não deu certo... Já corta... Tenta outro... Então eu sou muito fã do perpétuo... Por causa disso também... E essa estabilidade maior... Porque não é que é mais fácil... Porque você tem que estar o tempo inteiro... Fazendo algo... O perpétuo tem que ser bem mais contínuo... Mas é mais... É... Menos... Né? Assim... Estressante... No sentido dessa ansiedade... Do lançamento mesmo... Sabe? Legal que você conhece bastante a audiência... Pra saber quais estímulos usar... Em que momento, né? Total... Como é que tu fez... Pra tipo... Ter essa... Essa relação com a sua audiência dessa forma... Assim... Tipo... Afinando isso... Porque é uma dificuldade das pessoas também... Com certeza... Eu acho que um dos pontos... É justamente essa questão do diálogo... De você gerar uma conversa com a audiência... E de não ser sempre um monólogo... De você ensinando um monte de coisa... Sabe? Ou de você mostrando o seu dia... Então... Uma das coisas que eu faço demais... É aquilo que eu comentei... De gerar conversas... Mostrando que eu tô de fato conversando com elas... Com o print de direct... Então isso é algo que eu faço direto... Não só nos estímulos... Né? Nas sequênciasinhas... Mas tipo... No dia a dia... Postei uma coisa... Alguém teve uma reação específica... Legal... Eu já printo... Já coloco no story... Já escrevo alguma coisa... Porque aí elas têm inclusive essa abertura... Pra conversar comigo... Porque elas veem que eu leio direct... Eu respondo direct... Faço questão... Sabe? E eu acho que é tempo também... Sabe? Não tem... Assim... A gente quer às vezes se aproximar muito rápido... E de uma vezada em cor... Mas é no crescimento... Hoje eu vejo que tem seguidoras... Que tem mais de três anos... Que me acompanham... E aí elas sabem tudo sobre mim... É muito mais intenso o relacionamento... Então é com o tempo também... Sabe? Mas eu acho que essa... Essa questão de abrir uma conversa... É uma das coisas que talvez faça mais diferença... Para as pessoas se abrirem... Para você escutar... Muita gente desabafa comigo no direct... Porque sabe que eu vou ler... Que eu estou aberta... E aí você vai conhecendo... Inclusive as dificuldades... O que as pessoas estão passando... Situações... E você vai inclusive melhorando... Não só a sua comunicação... Mas até mesmo o próprio produto... Sabe? Eu acho que eu valorizo muito essa conversa... Porque eu vou entendendo também... Como que eu posso ajudar cada vez mais... Para elas serem de fato ali... Um resultado efetivo... Sabe? Perfeito... Excelente... Um tópico que você tocou... Que eu achei super interessante... Foi que você falou que hoje as pessoas criam perfis... Com muito foco em informação... Então fica ali... Informação... 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 E não vendem no final das contas... Então trazendo uma solução... Como é que você visualizaria a forma correta... De criar um perfil com foco em conversão? Beleza... Olha... Eu acredito que é uma soma de fatores... São várias coisas que vão fazer um perfil converter... Mas eu acho que assim... Primeiro... Essa coisa da informação... Eu acho que o maior erro é justamente... Você só passar a informação... E você não linkar essa informação com o seu produto... Com o que você vende... Porque eu acho que muita gente está ensinando muito... Tem um potencial super bacana... E consegue agregar pra caramba... Mas no final das contas as pessoas... Elas só enxergam que é legal seguir essa pessoa... E não que é legal seguir... E que ela tem uma solução para essa pessoa dentro do produto... Então eu acho que esse link com o produto é muito importante... Sabe? Da pessoa conseguir fazer esse direcionamento... E o link com ela mesma... Porque hoje no Instagram... Principalmente quando é um perfil assim de expert... As pessoas realmente compram o expert também... Sim... A pessoa não está comprando só aquele produto... É bem difícil assim... Perfis que sejam só o produto... Às vezes você está comprando mais o expert do que o produto... Exato... A gente compra... Às vezes quem a gente quer ser... De novo... Por isso que parceria com influencer funciona tanto... Total... Porque a gente segue influencers... Que a gente às vezes quer ter uma qualidade de vida parecida... Exatamente... Um lifestyle parecido... Então eu acredito que essa questão do... De comprar o expert... Tem que linkar também o conteúdo ao expert... Então é você colocar a sua bagagem naquilo... A sua visão... Eu acho que é muito... Por exemplo... Uma coisa que as pessoas sempre dão de dica... E que eu sinceramente acho a fórmula para fazer tudo errado... Eita... Que é pesquisar nesses bancos de perguntas do Google... Tipo... Ai... O nicho nutricionista... Quais perguntas as pessoas fazem sobre isso... Sabe? Tipo... Essas ferramentas de busca... Pra mim aquilo ali é a coisa mais banal que vai ter... Sabe? Tipo... São as mais comuns possíveis... Que não vão te diferenciar... Eu acho que por exemplo... Uma nutricionista... Ela se diferencia quando ela pega... Experiências específicas que as pessoas vivem no dia a dia... Que não vão ser as que vão estar lá no Google... Aquelas perguntas normazinhas... Sabe? Então eu acredito que ela pega assim... Experiências específicas que a pessoa vive... Coisas que ela vê dentro de consultório... Então com os clientes dela... O que a pessoa passa... Eu sempre falo que um bom conteúdo... Geralmente ele vem de uma situação que a audiência vive... E não assim de uma informação que você quer passar... Sabe? Então se você pega uma situação que aquela pessoa vive... Todo dia ou toda semana... Um dilema... Alguma coisa que ela tá ali... Tendo dificuldade... E você cria um conteúdo em cima daquilo... Aquilo vai impactar muito mais... Por causa da identificação, né? Exatamente... Então a pessoa vai ler e falar... Caramba... Eu faz isso aqui... Olha só... Não vou fazer mais... Ou o contrário... Tipo... Nossa... Eu devia começar a fazer isso aqui... Porque nessa situação... Realmente eu passo por isso... Então eu acredito que é algo que impacta muito mais... Você pegar situações que a pessoa... Tá vivendo no dia a dia dela... E você consegue imprimir mais personalidade também... Justamente porque não é essa coisa tipo... A informação banal que tem que ser passada... Sabe? É uma coisa mais personalizada, né? A pessoa sente que você realmente sabe o que você tá falando... Que você entende o problema dela... Exatamente... E aí... E comprou... Porque eu acho que o que a gente pesquisa no Google... Não é o que a gente pesquisa no Instagram... Não é o que a gente tá procurando no Instagram... Justamente porque o Google a gente pesquisa as coisas... Que a gente já vai ter a resposta lá... Então... Não é uma coisa que você vai perguntar, por exemplo... Pro nutricionista especificamente... Sabe? Acho que vão ser coisas mais... Enfim... Banais mesmo... Você acha que desejo e estímulo é a mesma coisa? Não... Qual que é a diferença? Não... O desejo é muito mais sobre você gerar essa sensação na pessoa... De que ela precisa daquilo... Ela precisa daquilo que você... Às vezes nem é o seu produto... Mas ela precisa da transformação... Ela precisa sair do ponto que ela tá hoje... E ir pra outro ponto... O desejo ele também... Ele vem muito de fazer a pessoa acreditar que é possível... Então eu sinto que... Não adianta nada você falar... Você tem que sair de A pra B... Percebe? A pessoa fala... Legal... Mas... Eu não vou conseguir fazer isso... Ela não vai ter desejo... Ela só vai achar talvez legal... De acompanhar... Ela vai ficar meio por alto... Mas se ela não acreditar que é possível... Aquilo não vai tá ali... Realmente latente dela querer fazer... Sabe? Então acho que esse é um processo também muito importante... Que eu acho que talvez possa ser até algum dos erros... Porque muita gente às vezes só passa a informação... Tipo... Faça isso... Faça aquilo... E não gera essa sensação de tipo assim... É possível... Você consegue... Olha fulano fazendo... Olha eu fazendo... A gente conseguiu esperar tal coisa... Viu como que agora a gente se adaptou... Essa parte de fazer a pessoa acreditar que é possível... Faz muita diferença também... Acho que o desejo também vem muito de sentir segurança... Então... Fazer a pessoa sentir segurança em você... No seu método... Na forma como você tá abordando aquilo ali... Porque... O desejo ele não vem por commodities... Ele não vem por uma coisa... Que assim... Qualquer um tá vendendo... Que é algo... Sabe assim... Que é só uma commodity... Que a pessoa não enxerga um diferencial... E eu acho que um dos grandes diferenciais... Pra gente comprar hoje um curso... Uma mentoria de um expert... É a gente sentir confiança... Segurança... Que aquela pessoa vai entregar aquilo pra gente... Sim... Que aquela é a pessoa... Capaz de fazer a gente ter aquela transformação... Sabe? Então eu acho que o desejo vem muito daí também... E o estímulo de venda... Ele é mais pra... Fazer o desejo de se transformar em compra... Sabe? É mais pra dar aquela... É um empurrãozinho final... Aquele empurrãozinho final... Exatamente... E como é que eu gero desejo assim... Nas pessoas... Através... Por exemplo... Do Instagram... Que é uma ferramenta que as pessoas fazem muito isso... Porque afinal de contas as pessoas não estão ali pra comprar... Mas desejam muitas coisas... Então como é que a gente gera esse desejo... Através de conteúdos... Eu acredito que é você focar justamente em conteúdos... Que façam essa questão de... A pessoa entender que ela precisa mudar... Ela precisa sair de um ponto A pro ponto B... Então é um conteúdo que vai mostrar onde ela está hoje... Ela precisa se identificar com isso... Pra ela enxergar que ela tá naquela posição... E conseguir mostrar que tipo... Existe o outro lado... Legal... Sabe? Uma forma que eu gosto muito de pensar em conteúdo... É pensando nos pesadelos e sonhos... Então é você olhar o que é um pesadelo... Que a pessoa vive hoje... O que é a situação que ela passa ali no dia... Que aquilo pra ela é um saco... Uma... Enfim... Dificuldade que ela passa... Que ela queria parar de passar... Então são aqueles pesadelos que ela tá ali... É... Presa naquilo... E mostrar pra ela que existe o outro lado... Então mostrar que existe o sonho... Quais situações... Às vezes que o próprio expert vive hoje... Que a pessoa quer viver... Ou situações que o expert vivia antes... Parou de viver... E hoje ele vive outras... E a pessoa quer aquilo também... Então é você... Eu acho que você tem que sempre estar ilustrando... O desejo... Ele é muito sobre criar um imaginário... Fazer a pessoa conseguir enxergar... Onde ela vai chegar... Sabe? O que ela vai alcançar... As situações que ela vai viver... Por isso que eu falo que criar conteúdo... Pensando nas situações... É muito importante... Porque aí é justamente da pessoa assim... Enxergar mesmo... Sabe? Conseguir meio que visualizar... Porque eu acho que isso tem um poder muito forte... De fazer as pessoas quererem agir... Sim... Sabe? A pessoa conseguir se ver lá... Ver onde que ela quer chegar... Falar isso... Que ela deseja com muita força... E aí vem o estímulo de compra... Exatamente... É verdade... Olha, Júlio... Saindo um pouco do assunto de vendas... Mas não tanto... Outra coisa que você... Eu já vi você tratar... É um pouco sobre storytelling... Que querendo ou não... Tá totalmente relacionado com vendas... E dentro desse conceito de storytelling... Você tocou uma vez em um ponto chamado de micro-narrativas... E eu queria entender um pouco mais sobre esse tópico... Então... Micro-narrativas... É o nome que eu dei assim... Pra facilitar mesmo... Explicar a técnica que eu uso... Pra usar storytelling em diversas situações... Até pra venda também... Mas não só isso... Eu gosto de usar micro-narrativas... No meu dia-a-dia... Mesmo nos stories... Pra tornarem eles interessantes... Em conteúdos... Até mesmo assim... Em palestras... Por exemplo... Aqui quando eu cheguei... Pra contar a minha história... Cheguei e contei... De como que era antes... Contei da questão do restaurante... Da pergunta... Específica... Que meu noivo me fez... De como que eu me senti depois... A sensação que eu tive... Quando eu recebi... O e-mail da faculdade... Que eu tive... Né... Cris de gargalhada... E eu fui descrevendo... Diversas coisas... Que foram criando... Uma micro-narrativa... Sendo que... Se eu quisesse resumir a história... Poderia ter sido... Comecei na faculdade de medicina... Vi que não tinha nada a ver comigo... Nesse meio tempo... Eu empreendi com várias coisas... E me identifiquei muito mais com fotografia... No fim das contas... Eu vi que tinha possibilidade... De ir pra fotografia... E resolvi trancar a faculdade... Esse é o resumo da história... Poderia ser simples assim... Mas quando você estende os fatos... E você usa... Estratégias de micro-narrativa... Específicas no meio... Você deixa muito mais envolvente... Muito mais atrativo... Então... Uma das coisas... Por exemplo... É essa questão do detalhe... De você pegar detalhe... Você não falar só o por alto... Sabe... Então... Pegar alguns pontos... E dar detalhe... Dar sensação... De como é... Então... Gerar um elemento meio cênico... Assim... A questão... Por exemplo... Que eu falei... De ter crise de gargalhada... Etc... Você imagina um pouco isso na sua cabeça... Na hora que eu tô contando... Eu imaginei... Exato... Então... É pegar esses elementos... E você conseguir... Eu chamo de micro-narrativa... Porque é... Você pegar um micro-fato... Uma coisa pontual... Que poderia ser... Totalmente sem graça... Poderia ser só um fato... E você consegue transformar isso... Em algo interessante... E isso dá pra fazer com qualquer coisa... Assim... Eu dou exemplo... Por exemplo... De café da manhã... Todo mundo toma café da manhã... Algumas pessoas talvez não... Mas assim... A maioria das pessoas toma café da manhã... É uma coisa completamente banal... E normal... E muita gente fala... Tipo... Ai... Meu dia é sem graça... Eu não tenho nada pra mostrar nos stories... E a micro-narrativa... Ela vem pra te ajudar... A transformar o seu dia... Em algo interessante... Por exemplo... Perfeito... Então o ato de eu tomar café da manhã... Só... Sei lá... Postar lá minha tapioca... É completamente sem graça... Agora... Se eu conto... O porquê eu hoje valorizo... Tomar café da manhã com calma... Que é algo que é uma prática pra mim... Porque antes eu acordava completamente acelerada... Já no susto... Já sentava pra trabalhar... Às vezes tomava café da manhã... Na mesa de trabalho... Com o computador... E eu vi que aquilo ali... Já começava o meu dia com uma ansiedade... Que era muito pior... Eu já começava muito mais acelerada... E eu resolvi... Criar esse ritual pra mim... De tomar o café da manhã com calma... Todos os dias... Então eu sento na mesa... Faço o meu café... Evito ficar no celular... Às vezes até fico... Mas é sempre com calma... Sempre uma coisa assim... Com um estado de paz... Pra começar meu dia... Bem... E depois... Eu entro no batidão... Eu entro na correria... Legal... Então quando eu conto isso... Que é o que tem por trás... Eu trago uma... Uma pitada ali... Muito mais interessante... Do que só postar... Minha tapioca no café da manhã... É... Então são micro coisinhas... Que eu vou trazendo... Assim que você consegue fazer... Com qualquer coisa... Sabe? É tipo... Exatamente expor os detalhes... Especificar, né? Então por exemplo... Posso falar que eu comi um ovo mexido... Mas se eu falar que aquele ovo mexido... Tinha sabor de não sei o que... Você vai detalhando... Tinha um queijo escorrendo... Tinha um queijo escorrendo... Me fez lembrar do não sei o que... A pessoa vai... Nossa... Prendeu... É verdade... Esse tipo de coisa inclusive... Gera algo que você também trata... Que é a atenção e retenção... Porque é o tipo de história que você conta... Como você entrega esse conteúdo pra galera... Então falando sobre atenção e retenção... Como... Quais estratégias você utiliza... Pra fazer com que a galera que te acompanha... Tenha atenção inicialmente... E não saia, né? Fique ali te acompanhando... Constantemente... Sim... É... Com certeza essa questão da micronarrativa... Ela já faz muita diferença... Pra transformar as coisas em interessante... Mas tem vários pontos que fazem as pessoas ficarem ali... Realmente muito atentas... Diga pra nós alguns deles... Um deles, por exemplo... É a curiosidade... Quando eu parei pra beber essa água... E fiquei nesse clima meio... Que que ela tá fazendo... Acaba que... Como eu falei que eu ia falar coisas muito importantes... Vocês ficaram assim... Tá... Mas e aí? O que será? Então essa curiosidade... Esse momentozinho de você deixar meio a audiência esperando por algo... Vai fazer muita diferença... No momento que você cria ali essa narrativa nos stories... Então é algo que eu uso sempre... Que é... Você nunca... Já chegar e soltar um monte de coisa do nada de uma vez... Sem gerar alguns espacinhos de tempo... Em que tenha um delay... Pra que a pessoa queira esperar por aquilo... Sabe? Então essa curiosidade faz as pessoas também ficarem presas ali... Fazem elas ficarem mais retinas... Contidas nos stories... Então por exemplo... Às vezes eu crio ali... Começo a construir alguma coisa... Gero uma... Um momento de virada... Alguma coisa assim... Tipo... Que eu vou falar... Espero um tempo... Até eu realmente trazer aquilo... Gero às vezes... Um looping... De dias assim... De algo que eu vou mostrando... E as pessoas vão acompanhando... Até de fato elas entenderem o que foi no final... Então essa curiosidade é algo que faz muito sentido... Sabe? Legal... Acredito que um ponto também muito importante... Que as pessoas cometem muito de erro... É a questão da dinamicidade assim... Dos stories... Principalmente... Pensando em stories... Que às vezes você faz stories muito monótonos... Muito parado... Aquela coisa muito chata... Tipo assim... Com uma parede branca atrás... Que nunca muda... E parece que você está sempre falando a mesma coisa... Mesmo que sejam coisas diferentes... Então eu tenho muito o hábito de gravar stories andando... De fazer coisas diferentes enquanto eu estou gravando... Sabe? De mostrar ângulos diferentes mesmo... E tentar fazer essa dinamicidade maior... Eu acredito que isso ajuda também a reter... Muito mais as pessoas... E a questão do envolvimento da conversa... É um dos pontos chaves... Porque quando a pessoa se sente parte da conversa... Ela quer continuar... Então tem por exemplo... Piadas internas com audiência... É algo que faz muito sentido... Porque chega uma pessoa nova... Ela fica com vontade de saber também... Ela fica com vontade de... Ah, mas o que é isso? É verdade... Então isso também ajuda pra caramba... Tem muita coisa assim... Que dá pra fazer... Pra ir melhorando a retenção... E no que se trata de identidade visual? A gente já viu que você fala bastante sobre cores... Fontes, elementos... Qual que você acha que é a importância de cada um desses pontos? Bom... A identidade visual é mega importante... Pra um reconhecimento... Uma lembrança ali... Quando a gente vê, por exemplo... O verde... O Kiwi é muito fácil de lembrar... Da Kiwi Fai... Então é algo que você vai gerar meio que o seu espaço... Né? A pessoa ela vai ter um reconhecimento... Uma lembrança muito maior... E também além disso... Passar um profissionalismo maior... E tudo mais... A questão toda de... De... Ter um perfil que passa credibilidade... Vai fazer muita diferença... E é muito importante pensar na escolha da sua identidade visual... Nesses elementos que você comentou... Então de cores... Fontes... Os próprios elementos gráficos assim... Que você vai usar... Pra que eles casem com a sua personalidade... E o que você quer transmitir... Porque é muito diferente você criar uma identidade visual... Que tenha um mood mais dark e pesado... Uma identidade visual que tenha um mood confortável... E uma coisa mais aconchegante... Uma que tenha uma personalidade mais espalifatosa e colorida... E isso tudo está comunicando... Antes mesmo de você falar algo... Antes mesmo da pessoa prestar atenção no que está escrito... Ela já viu ali... Pá... A imagem... Que tem essa composição... Então isso vai te ajudar até mesmo a atrair as pessoas certas... Porque a gente se atrai pelo que a gente se identificou ali visualmente... Então é muito comum que a gente siga pessoas que tenham até uma identidade visual semelhante... No sentido assim... Não de serem realmente iguais... Mas que tenham características que são de um mesmo tipo... Ou então que a gente tenha afinidade mesmo... Por um perfil que seja mais sóbrio ou mais colorido... E por aí vai, sabe? Então é importante para essa questão de você atrair pessoas certas... De você gerar um reconhecimento, uma lembrança... Imprimir uma personalidade... Justamente também para se diferenciar... Porque isso vai te ajudar a não ficar parecendo mais um... Você vai ter a sua própria... Então é um elemento que eu gosto muito assim também... O design é uma parte que eu sou apaixonada dentro desse universo... O design mostra muito da personalidade da pessoa, né? Tem que saber exatamente o que você quer transmitir... É verdade... Nos bastidores você comentou com a gente algo muito interessante... Que eu falei... Nossa, eu vou ter de falar sobre isso no podcast... Que foi que você conseguiu fazer o famoso 6 em 7... Sem nenhuma aula ao vivo... Sem e-mail... Ou nenhum grupo de WhatsApp... Só com o seu método... E eu acho que a galera que está ali do outro lado... Adoraria saber como é que você fez isso... Até porque se eles aprendem a vender um pouco mais como você... E fazem o 6 em 7... O que é que eles conseguem ganhar, Carol? Eles conseguem se inscrever na competição... Na verdade... A competição está rolando... Exatamente... O ranking muda todos os dias... Mas o fato é que se você consegue vender muito... Você consegue concorrer a três carros esportivos incríveis... Quais são eles? Uma Porsche 718 Boxster... Uma carreira 911... E uma Lamborghini Huracan... Meu Deus... É... É too much, né Marcelo? É isso... Então se você não está inscrito na competição de faturamento... Já corre na dashboard da sua Qify... Vai lá ali na barra esquerda... Se inscreve lá... E quem sabe com as dicas da Júlia... Você consegue ganhar esses carros... Exatamente... Mas antes da Júlia falar... Dá o like... Porque ó... Informação de ouro aqui... Ela está dando aulas... Dá o like aí... Bom... Esse 6 em 7 foi... Confesso que foi algo muito especial para mim... Porque... Sempre que a gente entra no digital... Vem o 6 em 7, né... Inevitável... Verdade... E eu lembro que no início... Era com certeza uma das minhas metas... Acho que de todo mundo, né... É um marco, querendo ou não... Só que justamente... Como eu fiz lançamentos... Que pra mim... Era completamente loucura e desesperador... Eu já tinha decidido... Já tem um ano e meio... Que eu não faço lançamento mais... Eu já tinha decidido... Tipo... Eu sou do perpétuo... Na verdade agora vai fazer dois anos que eu estou no perpétuo já... Então eu já tinha... Meio que assim... Nem... Nem pensava nisso mais... Nem era algo que estava assim... Tanto na minha mente... Fazer um 6 em 7 mais... Sabe... E aí... Eu consegui fazer com o perpétuo... Assim... Nas minhas condições... De um jeito que faz sentido pra mim... Foi muito louco... E... E foi algo bem assim... É... A nossa estratégia no geral... É a mesma de todos os meses... Assim... É... É uma constante de gerar desejos... Gerar estímulos... Ações... Então a gente sempre está tentando trazer alguma ação diferente... Que... No sentido assim... De liberar uma aula grátis... Por exemplo... Do curso... Para as pessoas terem uma... Uma... Uma pitada... Uma pitada... Uma... Experimentar um pouquinho... Coisas nesse sentido que a gente vai criando e vai fazendo... E nesse mês específico... A gente teve também uma virada de preço... Então isso impulsionou das pessoas falarem... É agora... Vou comprar de uma vez... Mas assim... Foi algo que realmente no dia a dia... O perpétuo é muito importante... Então ele não é igual ao lançamento... Que é aquele período de 45 dias antes... Que você dá o gás... E ali na semana você dá mais gás ainda... É uma constante que você está sempre gerando... Sabe... Vários estímulos... Então são vários fatores... Assim... Eu trabalho com o tráfego pago... A gente faz bastante anúncio... Mas o meu orgânico é o que mais... Assim... Impulsiona de longe... E são vários fatores... Que fazem com que muita gente inclusive... Chegue e compre de cara... Eu tenho muita aluna... E muita venda no frio mesmo... Sabe... Mesmo no perpétuo assim... E não sendo um ticket tão baixo... Né... Esse 6 em 7... O ticket era 4,97... Então nem foi algo assim... Né... Super alto ticket... E tudo mais... E a gente converte muito público frio... Muita gente que chega ali de cara... Justamente pela construção geral do perfil... Da página de vendas também com certeza... Mas do perfil... Então eu tenho muitos destaques... Que tem as micronarrativas que eu faço... Então essas micronarrativas... Deu certo... Foi um estímulo de venda positivo... Deu um mini pico de venda... Jogo pro destaque... Então ali no destaque já é tipo assim... Uma... Uma cacetada de estímulos sendo gerados... E são... E como eu falei... São estímulos sutis... Então não é aquela coisa todos com CTA... Então as pessoas costumam consumir muito... Porque é conteúdo mesmo... Sabe... São coisas que eu tô de fato ensinando... E ajudando as pessoas... E só gerando aquela pitada sutil no final... Então os meus destaques convertem muito... A estrutura do perfil no sentido de... Postes que geram um impacto maior... Eu sempre falo que... Eu sou contra o postar todos os dias... Eu não sou a pessoa que consegue postar todo dia... E nem tenho essa intenção assim... De ficar tentando postar todo dia... Eu sou muito mais postar menos... Mas postar um conteúdo que gera impacto... Então são posts que de fato vão fazer a pessoa parar e pensar naquilo... E falar... Caramba... Realmente né... Eu preciso pensar por esse lado... Nossa... Isso aqui eu vivo... Então... Essa pessoa... Nossa... Ela tá me entendendo muito... Eu foco muito mais nesses posts... Eu não faço posts... Mais rasos... Sabe... Eu sei que também dá certo fazer muito post... E mais topão de funil... Etc... Mas é zero a minha pegada... Sabe... Eu faço posts mais impactantes... Mais intensos... Mas que façam a pessoa pensar... E que realmente assim... Fiquem na cabeça dela... Porque ela para e olha para aquilo e fala... Realmente se eu continuar assim... Não vai rolar... Sabe... Então eu acho que é uma mistura de fatores... E a questão também das micro narrativas... Estímulos de venda nos stories... Que são gerados assim... Pelo menos umas quatro vezes na semana... Nos meus stories... Sabe... Então hoje já é algo muito natural para mim... Então assim... Eu receber um direct... Eu já enxergo a oportunidade... Eu vou lá... Faço... Então tipo... Nem é algo que eu tenho que pensar... Em uma linha editorial... O que eu vou falar essa semana? Eu não tenho isso... Eu vou já mais natural... Mais no flow... É uma das coisas que eu gosto muito do Perpeto também... Porque eu gosto dessa... Dessa possibilidade de... Assim... Já ter os princípios na minha cabeça... E poder agir de forma mais natural... Com o flow ali... Do que está acontecendo no meu dia a dia... Sabe... Então é essa mistura de fatores... E aí a gente conseguiu bater... Né... Esse marco do seis em sete... E... A gente acabou... Eu lembro que assim... No dia... Eu estava na casa de uma amiga... E eu nem estava conferindo... Nem estava olhando direito... Assim... Foi algo bem... Assim... Não é que foi inesperado... É que eu acho que como eu não faço lançamento... Eu meio que não estava... Sabe... Assim... Tão imersa nisso... Inesperando esse volume... Exato... E foi algo bem surpreendente para mim... Porque no dia... Quase que foi um seis em um... O último dia ali da virada de preço... Sim... Quase que foi um seis em um... E aí... Só que acabou que não chegou... Mas assim... Foi muito mais expressivo do que eu estava esperando... Então eu acho que eu não estava com tanta... Assim... Essa expectativa gigantesca... Sabe... E aí eu estava na casa de uma amiga... Tirando uma... Uma... Uma soneca no sofá dela... E minha mãe que me mandou mensagem... Porque minha mãe é meu financeiro... Ah, legal... A minha mãe... Ela faz tudo para mim... Ela é maravilhosa... Então ela lida com a contabilidade... Que é a parte que eu detesto... E aí ela é meu financeiro... Organiza as coisas para mim... Ela foi administradora a vida inteira... E aí... Ela que viu primeiro... E aí ela que me falou... Jô, ele bateu e tal... E foi muito legal... Sério... Legal... Que especial... Parabéns... Você faz análise de perfil também, né? Eu fazia... Hoje em dia eu não abro mais... Mas eu fiz muito tempo... Eu faço assim nos stories, né? Legal... Eu faço como produto... Legal... E quais métodos e técnicas que você utiliza para analisar um perfil? E saber se ele está legal para, tipo, vender ou não? Eu acho que, assim... Existe já uma estrutura... Na minha cabeça, né? De todos os pontos, assim... Que são cruciais mesmo... Da pessoa estar executando... Para que ela consiga vender... Depende... É bem diferente produto físico... De serviço infoproduto... Então eu tenho também bem essa separação, assim, sabe? E aí são vários pontos... Desde a bio... Mas... Acredite ou não... Assim... A bio... Para mim... Ela importa menos do que as pessoas acabam colocando uma carga muito grande... É real... A galera coloca uma carga na bio, assim... Que... Eu... Eu sinceramente... Nunca segui ninguém por causa da bio... Eu também não... Sabe? Então, assim... É uma das coisas que eu gosto de tirar esse peso... Sabe? Tipo... Cara... A bio... Beleza... Você tem que pensar no que você está escrevendo... Você não vai escrever qualquer coisa... Você vai colocar o que você faz... Para a pessoa ter um entendimento mínimo... Do que que ela vai chegar ali no perfil... E entender... Sobre aquele assunto que você aborda... Enfim... Tem que dar uma clareza... Do que que tem ali... Sim... Mas não tem essa carga toda... De ter que ser uma super frase... Que já... Tipo... Eu acho que isso é feito no perfil... Nos posts... No dia a dia... É o conjunto... Muito mais do que na bio... É... Então, assim... Tem a bio... Que tem vários pontinhos para você pensar... Mas ela tem que ter, assim... No mínimo, essa clareza... E um CTA... Para você direcionar a pessoa para algum produto... E tudo mais... Destaques... As pessoas... Elas... É... Como é que é a palavra? Ai, gente... Negligenciam... Isso... Negligenciam muito os destaques... Muito... Porque faz... Eles são muito responsáveis... Pelas minhas vendas, assim... Bizarro... E eu sinto que tem muita gente que usa destaque... Como depósito de stories, sabe... Tipo... Vai jogando um monte de stories... Ah, isso aqui é legal... Vou botar lá no destaque... Verdade... E vai só jogando... Só jogando... Os meus destaques são super estratégicos... Justamente porque aí a pessoa chega no meu perfil... E ela já percorre nos destaques... Todo um percurso de... Já gerar desejo... Já entender o que eu faço... Já gerar confiança em mim... Então, são vários pontos... Muita gente só sai colocando nos destaques... Mas eu acho que eles têm que ser pensados estrategicamente... Pra... Gerar uma clareza maior do que você faz... O que você vende... O que você está colocando ali... Pra pessoa de oportunidade... Mas também... A questão de gerar confiança... Então, pra mim... Os destaques... Eles já têm que gerar uma confiança em você... A pessoa... Ela já tem que... Ou... Ou... Através de realmente um destaque... Onde você... Sei lá... Escreve sobre você... Sobre a sua história... Ou através de destaques... De caixinha de perguntas... De sequências estratégicas... Aí vai depender do perfil do expert... Porque eu sou muito também do... Criar conteúdo de acordo com o que faz sentido pra você... Do que faz sentido dentro da sua personalidade... Sabe? Então... Tem que gerar essa confiança de cara... Tem que ter muita prova social... Se possível, né? Se a pessoa já tem muita prova social... E tem que gerar também a... Como é que fala? A sensação de tipo assim... Ela pode me ensinar muito... Eu posso aprender muito nesse perfil... Então tem que ter também bastante coisas... Nesse sentido, sabe? E na estrutura do perfil no geral... Eu acho que é... Não ser aquela coisa totalmente informativa... Então o feed que é só um monte de post... Não tem... É... O rosto da pessoa... Não tem de fato conteúdos... Que imprimem a personalidade dela... Quem ela é... O que que ela gosta... A forma que ela enxerga a profissão dela... Até mesmo o tom de voz, né? A forma como ela fala... Se for aquela coisa que parece que sai do Google... Que é tipo assim... Um artigo do Google... Sim... Já não funciona também... Sabe? Então... São vários detalhes... Acho que tem muita coisa pra ser analisada... Tanto que quando eu faço análise... Eu fico muito tempo analisando um perfil... Sabe? Mas eu acho que esses são pontos principais... Assim... Que acaba que as pessoas não... Não conseguem direcionar pra venda... Por negligenciar isso... Legal... Uma coisa que você falou que eu achei interessante... Foi... Que as pessoas negligenciam os destaques... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso... Porque os destaques feitos de forma estratégica... Eles aquecem as pessoas, né? Muito... E é rápido... Deixa eu olhar o que ela faz aqui... Já vai... Aquece muito... Sério... Porque você tem a oportunidade de colocar mais destaques... Porque um carrossel, por exemplo... Vai até dez... É... Páginazinhas... E nem todo mundo lê um carrossel... Se você for escrever muito... Sim... O destaque... Como você consegue criar sequências de stories mais dinâmicas... Que você consegue, sabe? E ir mudando mais ali o estímulo... É muito... E a pessoa só vai clicando pro lado... Eu não sei... Eu sinto que é mais dinâmico de consumir... Então eu tenho sequências grandes... Mas que justamente aquecem a pessoa ali... Como se fosse quase que um vídeo falando com a pessoa... Então aquece muito bem... Tem destaque meu, assim... Que já me rendeu, assim... Pra caramba, sabe? Então é muito importante isso dos destaques... O legal é que a pessoa consegue ver também... A forma que você se comunica... E se você responde... E como você se... Se comunica mesmo, né? A pessoa cria confiança ali... Total... Show de bola... É, show de bola... Juliana, nós temos uma caixinha de perguntas... Que o pessoal mandou pra... Tirar umas dúvidas com você... Você tá pra responder? Claro... Então, simbora... Já começando com a primeira pergunta aqui do... Da Alessandra B. Correia... Alessandra N. B. Correia... Em que a Júlia se inspira? Em quem a Júlia se inspira? Quem foram os seus professores mais valiosos e marcantes no processo? Nossa, legal! Legal! Eu acho que é, assim... Hoje, quem eu mais me inspiro, assim... Quem eu mais vejo como referência do digital... É o Leandro Ladeira... Gosto pra caramba, assim... Da forma que ele traz conteúdo... Da forma que ele vende... Eu acho que combina mais essa questão... Tanto por ele ser do perpétuo... Que não é tanto do lançamento... Mas também muito... A questão de... Que ele é ele mesmo... É uma coisa muito mais fluida... Não tem, assim... Muita... Muita coisa montada... Sabe? É realmente imprimindo a personalidade dele... Que é aquilo que eu falei... Que eu acho muito importante... Eu acho que nenhum negócio se sustenta... Se você tem que se encaixar em um personagem... Pra estar ali... Sabe? Ou você vai enlouquecer... Ou as coisas, uma hora... Vão desabar... Então, eu acho que você trazer de você... Assim... Ele é uma pessoa que eu acho muito autêntica... Então, eu me identifico pra caramba... Eu também acho ele super... Nossa... Eu me identifico muito... E outra pessoa que é muito assim também... Que é a Bettina... A Bettina Rudolph... Ela também é muito essa vibe... Sabe? De trazer de fato ali... Uma coisa mais leve... E que é do jeito dela... E com a personalidade dela... Não tem essa... Essa pose... Sabe? Assim... Muito de... Porque eu não sou muito a pessoa da pose... De empresária... E CEO... E não sei o que... Então, eu gosto de pessoas mais essa vibe assim... Sabe? Então, eu me inspiro bastante nos dois... Com certeza... O Leandro é um super mentor... Assim, pra mim também... Nesse processo do perpétuo... Justamente porque... É uma das maiores referências hoje nessa área... E combina com essa questão da personalidade comigo... De fazer as coisas da forma que vai fazer mais sentido pra você... Então, acho que é a pessoa que eu mais escuto hoje... Assim, vamos dizer... E eu acredito que... Eu... Hoje... Eu evito muito ter muitas pessoas... Sabe? E como referência... E como alguém que eu... Me inspiro de fato, assim... Pra... Pra seguir o caminho... Justamente porque eu acho que lá no início... Eu já cometi o erro de ter 5 mil pessoas... Que eu queria fazer tudo misturado... E aí você acaba virando um Frankenstein... E você não sabe direito... Pra onde você vai... Então, acho que seriam bem essas pessoas... Que vem na mente... Legal... Pergunta da Flávia Pessoza... Como ela conseguiu seguir com estratégias diferentes dos demais... E faturar tanto no perpétuo? Eu acho que... Essa questão de estratégias diferentes... É muito o que eu sempre falo... Você precisa entender os princípios da venda... Os princípios do marketing... A base mesmo do porquê que as coisas são feitas... Tipo, o raciocínio que tem por trás... E não só a estratégia... Porque senão você fica refém da estratégia dos outros... E eu acho que... As pessoas que inovam... As pessoas que conseguem construir um negócio... O que faz sentido pra elas... E que acabam tendo essa... Essa... Enfim... Essa diferenciação... São justamente as que não estão sempre seguindo a fórmula dos outros... Então, elas entendem de fato o princípio do que tem por trás... E aí consegue ser mais maleável em como aplicar... Sabe? Então, eu acredito que eu penso muito assim... Eu tento sempre entender o que tem por trás... Beleza... A estratégia que foi legal... O que que tem por trás? Por que que deu certo? O que que ela gerou nas pessoas? Isso é um exercício que eu faço muito assim... De ter esse olhar estratégico... De tipo... O que que essa estratégia gerou em mim? O que que eu senti com essa história da pessoa? Como que eu posso fazer as outras pessoas se sentirem assim? E aí eu acho que eu fico mais livre pra criar da minha forma... Sabe? Por exemplo... Caixinha de pergunta é uma coisa que a grande maioria dos experts responde quase todo dia... Né? É muito comum... Pessoas abrirem caixinha todo dia... Responder assim... Uma cacetada de pergunta... Eu não faço isso... Eu sei lá qual que foi a última vez que eu abri caixa de pergunta... Porque não é um formato que eu consigo usar... Não é um formato que eu gosto... Eu odeio a sensação de ter 50 mil perguntas e eu poder responder poucas... E eu não gosto da sensação de ter só um story pra responder... Porque eu acho que sempre fica uma resposta porca... Então tipo assim... Eu sou muito perfeccionista... Então caixinha de pergunta é uma dificuldade pra mim... E aí eu resolvi não fazer... Então eu consigo usar as micronarrativas... Os estímulos de vendas... As estratégias de sequência... Que combinam comigo... E isso me faz vender muito mais... Porque eu consigo fazer no meu dia a dia... Se eu tivesse que ficar querendo fazer caixinha... Eu não ia conseguir... Sabe? Então eu acho que vem muito disso... De olhar mais pros princípios... Entendeu? Show de bola... Pergunta do Felipe IGPN... Qual mentalidade precisa ter quando se faz muito dinheiro? Eu acho que você tem que sempre ter a consciência de viver vários degraus abaixo... Do que você ganha... Perfeito... Eu sinto que no digital... Como as coisas explodem muito... E faturamentos vão muito rápido... As pessoas às vezes... Crescem de uma vezada... E perdem a mão... Nessa consciência mesmo assim... De ir devagar... Sabe? E eu tento ter muito essa consciência assim... De viver vários degraus abaixo financeiramente... E ir crescendo de maneira contínua... Mais devagar... Porque um faturamento de empresa milionária... Não faz uma pessoa milionária... Você tem um gap aí ainda nesse caminho... Então eu acho que às vezes as pessoas misturam um pouco as coisas... Já sai assim... Desenfreado e ostentando às vezes até... Nem pensando que tem que ter essa... Primeiro essa base mesmo... Sabe? De ter uma segurança da sua empresa... E de pensar no longo prazo... Porque eu acho que tudo que é um exagero... Vai acabar dando ruim no final... Então eu... Eu tento ter essa mentalidade... Sabe? Viver vários degraus abaixo do que eu ganho... E aos pouquinhos... E subindo e vendo até... Sabe? Onde que as coisas estão estáveis... Fantástico! Outra pergunta da Alessandra N.B. Correia... Tem alguma indicação de livros? Olha... Um livro que mudou a minha vida... Foi Essencialismo... Essencialismo? Essencialismo... É um livro assim... Fenomenal... Que eu lembro de... Começar a ler assim... Na terceira página... Eu já falei... Puta merda... Essa pessoa está falando comigo... Ela está dentro da minha casa... Vendo o que eu faço no dia a dia... Então eu acho que é um livro assim... Que eu recomendo para todo mundo... Nem é só do digital... Sabe? Da vida assim... É muito legal... É um livro muito incrível... Show! Júlia, que show! Que didática fantástica! Fantástica! Quando a gente te convidou... A gente já sabia que você era uma excelente comunicadora... E uma excelente professora... E é muito legal te receber aqui... E tirar umas dúvidas contigo... E a gente sempre costuma finalizar o nosso episódio... Com uma pergunta reflexiva... Topo responder mais uma vez? Claro! Então vamos lá! Vamos imaginar agora que você vai criar um anúncio... Mas esse anúncio... Ele não vai ser só disponibilizado... Nas plataformas comuns de tráfego... Então Google Ads... Facebook Ads... Eles vão estar presentes em todos os canais de aquisição... De clientes possíveis... Sejam eles físicos ou digitais... Então esse anúncio vai sair em outdoor... Em panfleto... Na televisão... No rádio... E nas plataformas de gestão de tráfego... Esse anúncio vai contar uma mensagem sua... Para a galera que está começando hoje... No marketing digital... Então que mensagem você deixaria para essa galera? Que mensagem... Acho que eu deixaria a mensagem de... Você nunca deve começar... Para tentar e ver se vai dar certo... Você deve sempre entrar para fazer dar certo... Então independente das dificuldades do caminho... Sempre encontre um novo meio de testar... E de chegar no destino final... Você pode ficar com a mentalidade... Ah, eu vou só tentar... E acaba que você se permite só tentar... Então se obrigue a fazer... Mas se permitindo testar no meio do caminho... Perfeito... Parece que vem ensaiado... Exatamente... Parece que vem ensaiado... Que incrível... É, mas é isso que é o flow... Saiu aqui, ó... Arrasou... É, arrasou demais... Júlia, muito obrigada novamente pela sua presença... Obrigada a você... Foi um bate-papo incrível... A gente aprendeu muito... Eu tenho certeza que a galera de casa também... Mas não terminamos... Porque temos presentes... Temos presentes para você... Temos presentes para Júlia... Olha só, Júlia... Separamos aqui para você uns presentinhos... Não só para você... Mas para a sua irmã também... Que veio viver um pouco dessa experiência com a gente... Para agradecer sua presença... E todos esses conteúdos... Acabar com a sua dieta também... Oh, meu Deus... É, a Nutri vai ficar chateada... Isso é fato... Mas isso é uma coisa que a Qify costuma fazer... Todo mundo vem... E nesses três dias não consegue seguir a dieta... Porque a gente não deixa... Ah, faz parte... Muito obrigada... Adorei... Ô, Júlia... E para a galera que quer te encontrar nas redes sociais... Deixa aí o seu arroba... Ó, o meu arroba é... Júlia A... Tem dois A's... Júlia A... Júlia A... Preti... P-R-E-T-T-I... Mesma coisa no YouTube... Mesma coisa no TikTok... Apesar de eu não estar muito presente lá... Eu sou mais do Instagram mesmo hoje... Mas são esses aí os arrobas... Vai ser um prazer receber também quem estiver ouvindo aqui lá... Legal... Estou super à disposição... Legal... E muito obrigado pela sua presença mais uma vez... Isso é realmente um bate-papo incrível... Eu tenho certeza que a galera que está ali do outro lado... Vai amar... Principalmente pela forma que você transmitiu esses conteúdos... Ah, espero que você... Então parabéns... Eu realmente tinha um prazer enorme te receber aqui... Ah, prazer foi todo meu... Amei... Espero que você tenha curtido também... Demais... Muito gostoso... Se você curtiu o papo... Já deixa seu like... Comenta aqui... Qual foi o maior insight que você pegou nesse episódio... Tiveram vários... Não é mesmo? Tiveram vários... Tiveram múltiplos... Exato... Exatamente... Se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito... E... Onde que a gente encontra essa galera depois? Eu encontro vocês no próximo episódio do KiwiCast... A gente se vê lá... Até lá... Valeu... Tiveram...